Meu nome é o Lucas do blog Histórias Sem Fim e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo bem rápido só pra dar uma atualização sobre o progresso da minha leitura para a Booktube Atom se você não sabe o que é a Booktube Atom eu acho que vou tentar deixar o link do vídeo que eu estou explicando que foi o vídeo passado se não é só você entrar aqui no canal e ver o último vídeo o vídeo passado lá que está a Booktube Atom enfim, então eu vou mostrar o progresso de leitura dessa maratona então a maratona começou meia noite de hoje meia noite de hoje e quando deu meia noite eu logo comecei a ler o Desventuras em Série que é o terceiro livro de Desventuras em Série que é o Lago das Sangsugas do Lemon Snicket eu comecei porque era bem pequeno então eu comecei logo pelo pequeno e eu li mais ou menos por duas horas e meia até duas horas da madrugada e então eu fiquei com sono então eu dormi, aí eu acordei mais ou menos oito horas, nove horas e comecei a ler, voltar a ler já que eu já tinha lido quase toda a metade do livro só duas horas de leitura eu já tinha lido quase a metade do livro então eu acordei e terminei de ler o livro então eu li esse livro em basicamente seis horas mais ou menos isso, seis horas, sete horas, mais ou menos isso então esses livros são muito bons pra maratona porque você consegue ler muito, muito rápido e então esse foi o primeiro livro que eu terminei então faz parte do... então o primeiro desafio que eu cumpri de leitura foi ler um livro com figuras, né? já que esse tem figuras então terminei eu dei quatro de cinco estrelas pra ele eu gostei, mas não foi o melhor do que eu li até agora de Desventura e Série achei um pouquinho repetitivo do que os outros livros mas foi bem bacana, me diverti muito lendo esse livro então como eu tava adiantado eu comecei... logo depois que eu terminei esse eu comecei a ler o If I Stay aqui no Kindle e já tô mais ou menos em 20% do livro porque no Kindle ele não fala a página exata ele só fala a porcentagem, enfim tá bem bacana nada demais até agora a escrita é bem fácil então faz com que leia bem mais rápido é bem simples, tá? e a história é bem interessante então eu vou... eu vou estar terminando ou hoje ou amanhã de manhã, por aí então é uma leitura bem rápida, eu acho é isso que eu tenho a dizer sobre a maratona tá sendo muito legal essa experiência então se você quiser saber mais detalhes acompanhar acompanhar melhor essa maratona eu tô atualizando toda hora lá no Twitter aqui da página que é o arroba paisagem do medo me sigam lá eu tô toda hora tweetando sobre a Booktube Atom e também siga o Twitter da Booktube Atom pra você ter mais informações às vezes tem sorteio essas coisas e arroba Booktube Atom provavelmente se vocês virem lá nos meus tweets vai ter alguma mencionando esse usuário mas enfim então é isso pessoal é só um vídeo bem rápido sem cortes esse vídeo porque eu vou botar direto aqui do celular me desculpe pela qualidade da câmera mas enfim é só pra ser um vídeo de atualização e então todo dia eu vou estar fazendo essa atualização hoje eu não vou fazer o desafio de vídeo eu acho que provavelmente amanhã eu faça mas enfim é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dê o like aqui embaixo inscreva-se no canal se você é novo espero ver vocês amanhã e se você tá fazendo essa Booktube Atom boa sorte porque eu sei que é bem difícil mas enfim então me desculpe aqui se eu repetir eu fiquei repetitivo ou falei alguma coisa ou desculpa esse barulho que fez agora mas eu não vou cortar esse vídeo tá? tchau 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 tchau